Música Namaskar Namaskar Um N4 Ch ruins even It is These And They We We Então ela vai fazer isso. Sim, o que é isso? Sim, ela tem que ajudar. E por isso é muito bom. É uma história como uma das tradições de uma criança, ela vai fazer o meu pai e do meu pai e do meu pai. Então, a pessoa que encontra a criança e também fazia uma criança. Ela vai fazer isso. Foi feito para o mundo, mas... Foi feito para fazer isso. Foi feito para fazer isso. Mas não foi feito para fazer isso. Mas se você quiser, está com o momento de fazer isso. O que é isso? O que é a criança? Foi feito para fazer isso. A gente tinha feito pra fazer isso. O que a criança fez isso? Por isso, a gente tinha feito isso. Agora, as pessoas falam, A gente tem que entender o que é isso. A gente tem que ver seu corpo. Você tem que ver seu corpo. Você tem que ver seu corpo. Vai fazer o que é seu corpo. E aí, quando eu faço isso, eu estou fazendo isso, mas não é. Eu vou fazer isso, como eu fiz isso, o que eu fiz isso, eu vou fazer isso. Não, não é? Não, não é? Eu achei que eu gostei de fazer isso, mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso, mas eu fiz isso. Eu fiz isso, não sei, mas eu fiz isso. E aí ... Então, todos os vídeos estão fazendo isso. Alú, begui, procurador, kumro... Todos os vídeos estão ficando, está ficando 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 ficando. Então, todos os vídeos estão ficando. E como vocês falaram, são todos os vídeos de todos. O meu pai, ele está fazendo isso. Então, não é tipo, não é. Ele está fazendo isso, mas eu estou fazendo isso. E assim ele está fazendo isso. Muito obrigado. E aí 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 E aí